Olá a todos, a partir deste vídeo para a frente eu vou explicar cada passo, cada parcela que eu fiz no vídeo anterior, ou seja, eu atribuí para quem não sabe e quem ainda não viu o vídeo, este vídeo aqui, como distribuir o seu dinheiro, eu mencionei 3 parcelas para distribuir o vosso dinheiro ao final do mês, em que 55% ia para essenciais, 35% ia para conta poupança e 10% ia para o que quiser. A partir deste vídeo surgiu várias dúvidas, entre os quais vou deixar aí, penso que consiga deixar aí os comentários, uma no Discord, acerca do longo prazo, e a outra aqui precisamente neste vídeo sobre uma, aliás, eu vi esse comentário como uma crítica construtiva e foi através desse comentário que me deu a ideia então de os próximos vídeos do SejaLivre Para finanças pessoais, basicamente vão ser a explicar cada uma destas parcelas. Portanto, começando aqui pelos 55% que é para os essenciais, relativamente essenciais, vou pegar no comentário do João Santos. Se formos aqui mais abaixo, temos aqui então o comentário do João Santos, que diz o seguinte, Gonçalo, este mês a minha empresa gerou 1 milhão de euros. Isto pensando que é um caso hipotético que ele está a dar aqui. Estás-me a dizer que devo gastar 55% disso em bens essenciais? Ora bem, não João, não deves gastar esses 55%. Aliás, esses 55% não quer dizer que tenhas obrigatoriamente que gastar 55%, ok? Pensa em dois lados, em que no meio está uma parede e essa parede é dos 55%. No lado direito, se estiveres no lado direito, se a tua personagem estiver no lado direito, então quer dizer que estás a viver acima do teu custo médio de vida. Como esses 55% representam os essenciais, se estiveres no lado direito, então estás a viver acima do teu custo médio de vida. Ao contrário disso, se estiveres no lado esquerdo, sim, estás a viver abaixo do custo médio de vida e isso é bom. O que eu quero dizer, o que eu quis dizer no outro vídeo é que vocês não têm que estar sempre encostados nessa parede, não têm que estar sempre a gastar esses 55%. O que eu quis dizer é que vocês têm aquele espaço até à parede. Se vocês têm o espaço do lado esquerdo, têm aquele espaço todo para jogar com as vossas despesas fixas, com os vossos essenciais. Que o limite é de 55%. Que o limite é essa parede. Se passares essa parede, estás a viver acima dos teus custos médios de vida. Vamos aqui a um exemplo prático. Vamos pegar no exemplo que o João mencionou, desses 1 milhão de euros que a empresa gerou. Isto, atenção, ele era o dono dessa empresa. A empresa gerou 1 milhão de euros e ele não vai pegar nesse 1 milhão de euros e vai reinvestir na empresa. Vai simplesmente tirar esses lucros que teve na empresa e vai usar para as suas finanças pessoais. Vai colocar nas suas finanças pessoais. Portanto, o que ele me está a dizer é que, se eu colocar aqui, isto, atenção, antes que me perguntem, esta folha de cálculo foi feita do zero por mim. Como podem ver, está até bastante organizada. Mas ainda não está disponível, se há alguma pessoa a perguntar. Ainda não está disponível porque ainda está em construção. Isto para já é para uso pessoal meu. Ainda vai levar muito tempo até que eu me esteja disponível porque ainda faltam muitas coisas. Portanto, voltando aqui ao exemplo. Ele está-me a dizer que desses 1 milhão ele tem obrigatoriamente que gastar 550 mil. Não. Podes, sim, gastar até 550 mil. Não tens obrigatoriamente que gastasse 55%. Mas, atenção, se tu és o dono dessa empresa e a empresa gerou nesse mês, como ele disse no comentário, 1 milhão de euros e tens um salário fixo, porque, sim, os donos, até os donos, os CEOs de empresas têm um salário fixo. Vamos, então, entrar aqui numa grande discrepância. O dono, que és tu, está a receber um salário fixo de 2.500 euros e gerou de lucro da empresa 1 milhão, cujo esse mesmo lucro, ele reteve só para si. Não reinvestiu na empresa. Não pagou nesse 1 milhão de euros e reinvestiu da empresa. Tirou esse dinheiro, o lucro da empresa desse mês e ficou com ele. Portanto, realmente, o quanto é que ele ganhou? Quanto é que o João Souza ganhou? Ganhou 1 milhão e 2.500. Ele agora pergunta-me assim. Eu vou meter aqui no meu salário 1 milhão e 2.500? Não, porque, realmente, o que eu quero que vocês metam na cabeça é que o salário, o que vocês têm que meter no salário, é esses 3.500. Porque é um salário fixo. Porque, realmente, se nesse mês gerou 1 milhão de euros e no mês a seguir, ou no mês anterior, digamos assim, gerou só 200 mil ou 100 mil de lucro, então, quer dizer que as tuas outras fontes de rendimento, que é os lucros da empresa, além do teu salário fixo, não estão consolidados. Não estando consolidados, então não metes aqui no salário. Porque aqui para o salário só vêm os teus rendimentos fixos. Não é só o teu rendimento de trabalho, não é isso que eu estou a dizer. Não, é se tivesse outras fontes de rendimento, por exemplo, eu vou dar o meu caso. Se eu trabalhasse e tivesse um rendimento fixo de 2.500 euros, eu só metia aqui 2.500 euros. Agora, se tivesse outras fontes de rendimento, em que gerassem no mês 100 euros, no outro mês 200, depois no outro mês 500, e depois descia para o mês seguinte para 50 euros, eu não metia, porque ainda não estava consolidado. Se eu, após esses outros rendimentos, tivesse mais ou menos entre 100, 80, 90, 100, 80, 90, 75, o pior mês, eu fazia uma média, eu fazia uma média dessa consolidação, porque consolidado quer dizer o quê? Quer dizer que não há muita volatilidade. O que quer dizer que já posso, além do meu rendimento fixo, 2.500 euros, posso ir buscar essa consolidação dos outros rendimentos e acrescentar aqui. Agora, pegamos novamente no exemplo do João. Ele gerou um milhão de euros na empresa, cujos esse mesmo vai usar para si. Vai retirar da empresa. Mas tem 2.500 euros fixos. O João, o que vai fazer é colocar no salário 2.500 euros, porque ele sabe que esse um milhão, ou teve um mês muito bom na empresa, em que ele decidiu depois retirar e não reinvestir na empresa, que depois, no próximo mês, podem já não ter esse um milhão. Portanto, é isso que eu digo. Enquanto não tiverem os vossos valores consolidados, não metam aqui no salário. Enquanto o vosso salário for o único salário que vocês digam assim, ok, eu recebi em janeiro 2.500 euros, sei que em fevereiro, em março, abril, maio, junho, etc, etc, até dezembro, vou receber sempre esses 2.500 euros. É fixo. Portanto, vocês contem sempre com isso. E nada mais. Sempre. Portanto, 2.500 euros, o que é que dá, possivelmente, para essenciais? 1.375, ok? Portanto, João, tu podes gastar até 1.375 euros em essenciais, nas tuas despesas fixas essenciais, ok? Na tua sobrevivência e na tua qualidade de vida. Até aí espero que tenhas entendido e as outras pessoas também. Mas, agora, dizes-me assim, ah, eu tenho que gastar estes 1.375? Não. No meu caso, não é? Eu tenho aqui outra folha de cálculo separado, aqui com o diagnóstico, em que vejo, isto já, já, antes de começar o vídeo, já coloquei aqui algumas despesas, em que vejo que estas são as minhas despesas fixas que tenho por mês. Portanto, tenho Netflix, telemóvel, Spotify, ginásio, cabeleireiro, gasolina e alimentação. Agora, podes até ter mais, ok? Podes até ter mais, mas aquelas que eu me lembrei foram estas. Por exemplo, podes ter renda, ok? Vamos pôr aqui uma renda pago em transferência, por exemplo. Isto é um exemplo hipotético, não é? Transferência 500 euros, ok? Isto são as tuas despesas fixas. Quais são, então, as tuas despesas fixas? As tuas despesas fixas são 969.58. Destes 2.500, tu podes gastar até 1.375 euros. Dentro destes 1.375 euros, tu sabes que tens, em despesas fixas, 969.58. Portanto, até aí tu dizes assim, perfeito, eu estou abaixo do meu... Eu estou abaixo destes 55%. Eu estou abaixo do meu custo médio de vida. Abaixo destes 55%, ok? E agora perguntas-me outra situação. Ah, e... Então, para onde é que é o outro milhão de euros que eu retirei da minha empresa? O outro milhão de euros, se tu tivesses abaixo das... Depois de colocares aqui os 2.500 euros, o teu salário fixo, Se estivesses, então, abaixo das tuas... Do teu custo médio de vida, que neste caso estás, se os essenciais é 1.375, a despesa fixa é 969, estás abaixo. Portanto, está bom. Não precisas de tirar uma parte do dinheiro do milhão e colocar ainda mais aqui no salário, ok? Já vamos ver mais à frente um exemplo prático. Portanto, se não precisas disso, onde é que vais colocar o milhão? Há 3 situações possíveis. Dívidas, reserva ou vai para a conta poupança? E a nível de hierarquia, é assim que eu faço. Primeiro, vou às dívidas. Tenho alguma dívida para amortizar? Tenho, ok. Então pego nesse 1 milhão de euros e amortizo essa dívida. Ok. Não tenho dívidas para amortizar? Ok, perfeito. Vou passar para a segunda, mais importante, esta hierarquia. Reserva. Tenho a minha reserva de emergência, o meu fundo de emergência, como vocês quiserem chamar, constituído? Não? Então procuro tirar um pouco desse 1 milhão de euros e constituir a minha reserva. Não tenho dívidas. Já tenho a minha reserva constituída. Para onde é que vai esse 1 milhão de euros? Para a conta poupança. Quanto a poupança é essa que eu, como eu disse no vídeo anterior, distribuísse por investimentos, reforma, longo prazo, que uma das dúvidas foi qual é a diferença entre longo prazo e investimentos, que eu já vou falar num vídeo, num dos próximos vídeos, que eu vou passar por tudo isso, não é? Portanto, isso é o que devias fazer esse 1 milhão de euros. Agora vamos, então, perceber se tu tivesses a viver acima das tuas expectativas. Imagina aqui, então, que tu tinhas 400 euros em gasolina e, então, tinhas em alimentação 300 euros. 400, aliás, porque não fica negativo. Ainda não fica negativo. Vamos pôr aqui 450. Eu estou a dar, aliás, vamos pôr aqui na renda 600. Pronto, isto são as tuas despesas fixas, ok? Atenção, despesa fixa é a categoria e não o valor. Isto pode variar de mês a mês dependendo do que estás a pagar, não é? Uma renda pode variar de mês a mês se estivessem em taxas variáveis, não é? Mas isso é outras histórias. Tu vês aqui, vais a geral, novamente, tu vês para um rendimento de 2.500, tu estás a viver abaixo, estás a viver 94,58 euros, 94 euros, ponto, 58 centimos, assim aqui é, desculpem, abaixo do teu custo médio de vida, ou seja, desses 55%. Portanto, aí o que é que tu fazes? Aí tens duas situações, que uma recomenda e a outra recomenda menos, ok? Tens a primeira que eu recomendo menos, que é, desse 1 milhão de euros que tens a mais, pôres aqui 500 euros desse 1 milhão, portanto, ao colocares 500 euros desse 1 milhão, colocas 3 mil euros de salário, e aí já estás a viver acima de, no próximo mês já vais viver com esses 3 mil euros acima do teu custo, abaixo, peço desculpa, do teu custo médio de vida. Mas, isso também não recomendo porque, lá está, foi só esse mês se calhar que tiraste da empresa ou que a empresa teve um bom mês. Portanto, tu tens que ver que o teu salário para o próximo mês pode ser novamente 2.500 euros e daqui a 2, 3, 4, 5 meses também 2.500 euros, portanto, vais sempre estar abaixo do teu custo médio de vida, desse 55%. Portanto, o que eu recomendo, se tu tiveres na margem de segurança abaixo, ok? Se tiveres as tuas despesas fixas forem acima dos teus essenciais, fazes, vais aos teus diagnósticos, às tuas despesas fixas e vês, ok, o que é que eu posso cortar? Primeiro, a minha hierarquia é o que é que está aqui em excesso? A segunda hierarquia é colocar isto de uma forma a nível de custos, do custo mais importante ao custo menos importante. Portanto, vamos primeiro ver quais são os custos em excesso. Vamos aqui então ao cabeleireiro, vamos aqui aos mais, enfim, aos mais altos, aos custos mais altos. Vamos aqui à gasolina. O que é que eu fiz este mês? Exato, neste caso, neste mês, porque tu fazes este diagnóstico, tu fazes as tuas finanças pessoais no último dia do mês em que estás. Portanto, chegas aqui, o que é que eu fiz nesses meses? Ah, não sei o que, eu fiz viagens para visitar, não sei o que, fiz viagens necessárias. Então, se fizeste viagens necessárias, então vais retirar essas viagens necessárias para o próximo mês. Vais, basicamente, anular essas viagens desnecessárias. Já não vais fazer essas viagens. Portanto, digamos que vais para o próximo mês só gastar 300€. Então, aqui, quer dizer que estás com uma economia de 100€. E aqui, uma margem de segurança já positiva, ou seja, já estás a viver abaixo das tuas, enfim, das tuas, do teu custo médio de vida, desses 55%. Mas tu vês que esta margem de segurança, além de estás a viver abaixo desse custo médio de vida, esta margem de segurança é pouca. Porque eu recomendo, o que eu sempre digo é teres uma margem de segurança, sei lá, de 50, 75€. Entendes? Máximo, dos máximos 100€. Porquê? Porque, como eu disse, o que é fixo, a única coisa que considerares fixo é a categoria da despesa e não o valor. Portanto, pode variar. É por isso que eu digo, durante esse mês podes ter alguma coisa inesperada nestas despesas fixas ou aumentar alguma coisa que tens esta margem de segurança aqui. Ok? Tens esta margem de segurança. portanto, tu vês assim, ok, eu gastei 400€ em alimentação esse mês, então, deixa-me ver o que é que eu comprei. Ah, eu comprei em excesso não sei o que, não sei que carne, comprei excesso carne, comprei excesso arroz, massa, etc, etc. e o que eu necessitava era realmente aquilo. O que eu necessitava era realmente alimentação que custasse 300€. Portanto, no próximo mês só vou gastar 300€ em alimentação. Outra economia de 100€. Como podem ver aqui, a margem de segurança passou de menos de 94% para 65%. E aí tu vês que já estás no próximo mês já estás a viver abaixo do teu custo médio de vida, ok? Percebido essa parte, espero que qualquer dúvida que tenha, João Sousa, ou outros que estejam a ver e a tentar perceber a minha lógica de finanças pessoais, por favor, façam como ao João Sousa. Ele teve uma crítica construtiva e eu estou a responder perante esse comentário num vídeo. Isso também acho que é bom. Uma coisa que ele, outra coisa aliás que ele diz aqui é esta frase, esta última frase. Tu que estudas finanças pessoais esqueces da primeira regra. Paga-te a ti mesmo. E é aquilo que eu lhe respondi no comentário. Foi a primeira coisa que eu lhe respondi no comentário. Os 35% respeitam a frase do paga-te a ti mesmo. Portanto, vamos ver as coisas desta forma. Tu tens um salário fixo, tens o teu salário do trabalho fixo de 1.000€ para jogar aqui um pouco com um valor fácil de entender. Tens esse valor de 1.000€ por mês, então o que é que tu vais fazer? Tu vais primeiro pagar a ti mesmo, ou seja, vais pôr de lado 35%. Aliás, não é 35%, é 35% mais 10%, ou seja, 45%, porque não nos esqueçamos que 35% é para a conta poupança e 10% então é para o que quiser. Portanto, aqui a situação é que há pessoas que recebem esses 1.000€ e que gastam esses 1.000€ todos no mês e ficam sem nada na sua conta poupança, sem nada poupado e estes 35% mais os outros 10% respeitam necessariamente esse aspecto. Ok, João? Portanto, estes 35% mais os outros 10% do que quiser, que respondem ao que quiser, são, é uma das primeiras coisas que faço para puxar para puxar uma uma porcentagem da, enfim, do meu salário que recebi naquele mês para puxar para mim, para me pagar a mim mesmo, ok? E é isso que eu estou a dizer, que esses 35% mais 10% é, vão em conta a essa frase do paga-te a ti primeiro. Bem pessoal, e é basicamente isto que é os 55% e eu dei em termos teóricos e em termos práticos, espero que tenha sido esclarecedor, ok? Por favor, qualquer coisa comentem aí que eu tento responder por palavras minhas através do vosso comentário, se não, se vocês ainda continuarem com dúvidas e eu tenho todo o gosto de responder a esse comentário através de outro vídeo. Não se esqueçam, os próximos vídeos vão ser do que quiser e quanto a poupança. Vamos falar do que quiser e da conta poupança, cada um deles vai ter um vídeo próprio e vou explicar ao detalhe como expliquei aqui para essenciais. Espero que tenham gostado do vídeo, qualquer coisa já sabem, metam um like se gostarem, qualquer dúvida metam nos comentários e vejo-vos na próxima.